No bairro Jorge Oetere, em Iperó, os moradores estão reclamando de um cheiro que exala de um reservatório. Quem mora perto diz que não aguenta mais esse mau cheiro e que já tentou entrar em contato com a prefeitura e a empresa responsável pelo abastecimento de água, mas até agora ninguém resolveu esse problema. A televisão não transmite cheiro. Nesse caso, ainda bem, porque a realidade de quem mora ao lado deste reservatório de água no bairro Jorge Oetere, em Iperó, é conviver com o mau cheiro do esgoto. Isso, segundo eles, há cerca de seis meses, todo dia. Este morador diz que o espaço foi feito para tratamento de esgoto, mas foi alvo de furtos. Quando eu vim morar aqui, realmente tinham os aparelhos aqui, as bombas. Então eram seis bombas. Porém, roubaram o fio, eles vieram consertar. Depois, colocaram o fio de volta, aí roubaram de novo e depois levaram as bombas, os fios, as bombas, levaram tudo e até agora não colocaram. Com isso, a água acumulada está esverdeada e com sedimentos. Nesta tubulação, é possível ver uma espuma branca. Segundo os moradores, até mesmo animais mortos já caíram aqui e atraem outros animais. A área é cercada, mas é fácil chegar na parte interna. Na cerca, tem este aviso, risco de contaminação por agentes biológicos. Leila mora há 19 anos no bairro e diz que dentro de casa, a situação é difícil. Coloco os tampãozinhos, né? Coloco nas pias, coloco no ralo o tampão. E se eu tirar, a casa, se eu acabar esquecendo, a hora que eu volto, a casa está recendendo. A área de onde vem o cheiro forte fica perto de muitas residências. Aqui deste lado, a população tem saneamento básico e asfalto, mas os moradores ali daquela outra área reclamam que já sofrem com a falta de água encanada e de tratamento de esgoto. E ainda precisam lidar diariamente com o problema do mau cheiro, além do risco dentro de casa por doenças e contaminações. Não tem nem como respirar direito, né? E o problema não é também isso, o problema é a doença. Que pega, pega virose, né? Esses mosquitos da dengue aí, os caras tem que vir e tem que tomar uma providência. Ou sei lá o que eles devem fazer aí, né? Porque assim não pode ficar. Bruna tem um salão de beleza em casa. O mau cheiro tem atrapalhado o trabalho dela. É uma situação complicada, né? Porque a gente vai receber cliente e quando a cliente chega no portão de casa, a gente tem que explicar que o cheiro vem de lá de fora, não dentro de casa, porque é muito desconfortável, né? A pessoa acaba achando que a gente tem que não limpa, mas não é. É o tratamento ali que não funciona e o cheiro fica extremamente suportável. Alguns moradores já tentaram contato com a Sabesp e a Prefeitura e explicam que de vez em quando aparecem funcionários para analisar a área, mas nada de resolver o problema. Eu espero que eles, pelo menos, eles olham para nós, né? Porque eles têm que se colocar no lugar da gente, né? Pessoas que estão em cima dali, né? No poder, prefeito, alguém mais em cima ali, para estar vindo aqui, para estar vendo a situação de nós, dos moradores. Atrapalha, nossa, atrapalha para chamar a parente na casa, para vir visitar. Eu alugo a minha chácara, teve gente que falou, ah, a chácara é uma delícia, mas o cheiro que está vindo é terrível. É complicado. É, a Sabesp informa que há uma estação de tratamento de esgoto na estrada municipal Iperosrocaba, no distrito de Jojoeterer. A companhia reforça que a unidade opera normalmente e está com todas as licenças de funcionamento válidas. Já sobre a questão do problema de saneamento básico que a gente viu aí na reportagem, a Sabesp diz que iniciou os serviços para a implantação do sistema de esgotamento sanitário nos bairros Vileta e Alvorada, que fazem parte do distrito. A previsão de término das obras é de dois anos.